O Pronto Atendimento 24 Horas de Juiz está com um sistema de acolhimento com classificação de risco por cores. Vermelho, para emergência, atendimento imediato. Amarelo, situações prioritárias, assistência rápida. Verde, pouco urgente. E azul, não urgente. Essa medida é fundamental para oferecermos um tratamento adequado para a gravidade de cada caso. A sua colaboração é fundamental para melhorarmos o atendimento. Prefeitura de Juiz, a serviço da vida. Prefeitura de Juiz.